Salve rapaziada, se liga aí mano, olha o kit, Roneitão parça, Roneitão, ganhador aí que comprou apenas o número da rifa aí, ganhou o Roneitão, tá indo receber a moto aqui em casa aí, demorou, se embora mano, tá aí o mano aqui, Chavão 13, piloto, só salve, só Chavão, mostrando, Roneitão tá ali pro Rio de Janeiro, tamo indo agora mano, são 4 da manhã, partiu, partiu o Rio, chama é louco, vai ver o pôr do sol, nascer no Rio, naquele naipão, vou tá como, falando, ei Chavão, bora andar de Roneitão rapaziada, tamo chegando aqui, chegamos no Rio de Janeiro né Monstrão, tamo chegando aqui na casa do ganhador da Roneit, o bichão tá muito ansioso já mano, vamos achar a casa dele aqui, que número que é? E aí? E aí, cansou cachorro? Nada filho, batei voltando aqui, caramba esse maluco é louco hein rapaziada, vim pescando aqui mano, só que o cara dirige caminhão né, só as carreta, número 4, número 4? número 3, 4, 9, acho que é esse mano ali, é ele ali ó? É ele mesmo mano, quer ir lá enquanto manobra? Demorou E aí garoto? Tá querendo fugir? E aí Monstrão, tranquilo? Tranquilo mano Parabéns mano, pela moto aí, valeu, tá ansioso esperando a motoca ou não? É sua mãe ali? Minha mãe, tudo bem? Prazer? Minha mãe é um amigo nosso, legal mano Tá aí moço, Roneitão, chegou no Rio de Janeiro Rapaziada, não marcamos aqui a aglomeração né, por causa da pandemia, certo? A gente tem que dar exemplo aí, mas tá aí mano, o Roneitão tá nas pistas, olha o ganhador da Roneit aí, escolheu a Roneit do que o dinheiro? Vá que quer dar um rolê de Roneitão né parceiro? Aí sim moço, tamo junto, acompanha com a gente aí, aí monstro E aí, será que tá feliz? É mostrão, Roneitão veio casar no Rio de Janeiro É mostrão, Roneitão veio casar no Rio de Janeiro E aí rapaziada, tamo no Rio de Janeiro de Roneitão hein pai? Chama Aí galera, se liga aí o golfão, depenado? Pode, né? Se liga aí, não é City aqui não meu filhão, aqui é golfão Tá tirando pra promotor de City aí ó Tá mostrão aí, dá um salve monstro Jay, segue lá Como é que é o Instagram lá? É Felipe Gold Lopes Felipe Gold Lopes, rapaziada, tá aqui na descrição Mano da hora aí, encostou aqui É Guilherme seu nome? Guilherme da GQ Aí monstro, maluco da hora, encostado em casa Aí certo pra instalar o farolzão do golf dos novos E ó, responsa o trampo Porque a domicílio hoje em dia É difícil, geralmente você vai nas lojas Deixa o carro lá Pega no dia seguinte Você não acompanha o trampo, né? Agora a GQ é LED aqui ó Tem essa oportunidade aqui E se liga no fitzão do farolzão Demorou? Vocês se acompanharam no YouTube aí mano Apresentando o carro E o golfão, né? Só que porém rapaziada Como é o carro de 2014 Em 2014 não tinha essa tecnologia LED ainda, né mano? Acabou lançando em, acho que em 2016, né? 2017, por aí E aí agora a gente vai personalizar o golfão E atualizar, né? Farolzão Né não moço? Opa, é nóis Maluca da hora aí A gente boa, rapaziada Ó, encostou um menino aqui Num sit aqui ó Que ele fala que tá rebaixado, né? Mas não tá não, ó Você liga o sitzão dele Aí ó, ele fala que tá rebaixado o sit dele, mostrão Vocês acham que tá ou não? Ele bufa, mano Ele bufa Aí rapaziada Tá pré-instalado aqui o farol, certo? O Guilherme da GQLED Falou pra gente tirar Só pra uma Uma luzinha pra vocês aí De como vai ficar Mais ou menos o LED, fechou? Bora, monstro Eita, rapaziada Olha aí, monstro Olha a diferença, mano Do farol original do carro Pro LED, mano Olha isso aqui, mano Malandro O bagulho é animal mesmo, hein? Olha aí, rapaziada Top Acerta, os dois Acerta, dona Mostrando Olha a seta pra nós Eita, hein? Top Topzera, mano É, meu vídeo O profissional é simples Todo carro devia vir com projetor de fábrica A iluminação fica bem melhor Não é porque a gente trabalha com isso São dados, são fatos Que legal Às vezes você compra um carro muito caro E você ainda tem que gastar com projetor Exatamente Exatamente Os carros já tinham que adotar essa nova modernidade aí de farol E proteção da visão também, né? Da hora Aí, Volkswagen Dá um salve Da hora Tamo junto Aí, galera A Jack LED também Tá com Uma seta sequencial aqui, ó Pra colocar no Golf, mano Deixa eu ligar aí que top, mano Aqui a seta original Que foi tirada Certo? Tapizeira, mano Aí quando você Liga a seta no farol Ela faz sequencial junto com o retrovisor, mano Tapizeira Tá curtindo, pai? Você tá com vontade de ter um Golf, não tem não? Não, Golf não, mano Você tá com vontade Fala a verdade Golf não Não tenho idade pra esse não Seguro vai lá em cima Rapaziada, se liga aí, ó A seta do farol, né? Sequencial Ela acompanha O retrovisor, mano Olha que top, mano Agora olha a diferença do original, mano Ali, ó Se eu vou deixar essa original, né? Pisca normal E aqui sequencial Topzeiro diferenciado, mano E é isso aí, rapaziada Finalizou aqui, mano A instalação dos faróis personalizados do Golfão Aí, fechou? Tamo com o Guilherme aqui da GQLED, mano O cara é gente boa demais Deu uma atenção total Instalou em casa os faróis aqui, fechou? Trouxe também o ajudante dele Olha o tamanho do cara Segurança, né? A gente tenta, né? Falei bom aí Agora os quesitos Dá, rapaziada Tô muito feliz, mano Com o farol Ficou muito top, certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que ficou a finalização Demorou? Vamos lá O farol apagado, certo? Ó, já mudou a cara do carro Já parece que é um Golfão 2019 já, né? Agora é Golf Agora é Golf Não é Gol, né, monstro? E é o seguinte A gente trocou também, né, mano? Como vocês viram no videozinho aí A instalação A seta sequencial Que fica no retrovisor Show de bola, mano Vamos ligar aqui pra vocês verem, mano O farol de neblina, né, mano? Que é quando o carro tá desligado, mano Se liga como é que tá, mano Aqui é o farol Esse é o farol baixo Milha, certo? Também tá no LED Já tava no LED, né? Então já viu que já deu uma harmonia legal, né? Nos tons do LED aí Certo? Também tem a opção de xenon também, né? Pra quem curte luz de xenon, né? A gente trabalha com o farol de xenon E esse modelo que a gente trouxe pra você Que é o top do top É o full LED E já não usa lâmpada mais Sim O sistema, o circuito integrado 100% mesmo Filé, igual ao dos originais mesmo Eu vi que no xenon fica um tom meio azulado Pra quem curte, né? Ou a vez tem um carro azul e tal, né? Isso mesmo Show de bola E é isso, rapaziada Aqui tá o farol Ó, ele tem farol baixo Farol de neblina Certo? Tem aqueles LEDs, né? E tem o farol alto também, mano Ó Mano, ficou muito top Aí, mostrando Você vê aqui que tem uma linha do farol personalizada, né? Que é um projetor, na verdade, né? Não é aquele A iluminação que atrapalha, né? O cara que tá vindo Do carro Da outra via, né, mano? Então você vê que é tudo personalizado É uma regulagem, né? Pra ele não atrapalhar de verdade O motorista que tá Na outra via Fechou? Galera, olha como que ficou A seta sequencial junto com o retrovisor, mano Pode ligar agora, amigão Aí, rapaziada Olha que top Que trampo diferenciado, mano Ficou, mano Muito top demais, mano Deu outra cara no carro Ficou totalmente personalizado, né, mano? Só falta o traseiro Show de bola Só falta o traseiro Só que é o seguinte Rapaziada A GQLED também tá com uma novidade Que é a lanterna traseira do novo Golf, né? Com certeza Fumê A gente tem ela vermelha, né? Igual a original E a gente tem ela all black Não é nem a fumê É a all black essa Aquela é totalmente preta mesmo Você não enxerga nada dentro da lanterna Olha que top A hora que acende É um espetáculo Igual a original É o próximo kit aí, moção Show de bola Demorou? Vou fazer uma surpresa aqui Que você não tá nem sabendo Mas eu já vim aqui preparado com o cupom Pessoal que segue o Rex aí Rex2501 Tudo junto Tudo maiúsculo Beleza? Show Esse é o cupom do nosso site GQLED.com.br Aí, moção Já tá na área, então Se você quiser fazer a personalização do seu carro aí Já tem o cupom de desconto Demorou? Então não perde tempo, mano Tamo junto, mano Valeu, galera